Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog? Faz tempo que eu não gravo vlog lavando roupa. Fazer umas coisas de casa, o Rubem tá dormindo, o Rubem tá tendo um sono muito bom à tarde, graças a Deus. Depois que ele começou a comer, aí ele tá tendo uma rotina maior de sono. Então eu tô aproveitando, tô lavando roupa aqui e vou levar você comigo hoje pra lavar roupa. Bora lá, amiga! Cuida! Vou lavar as fraldinhas do Rubem e resolvi fazer um vídeo. Aqui são os fogos, eles estão bem amarelados do cocô, porque agora o Rubem já faz um cocô mais grosso, porque ele tá começando a introdução alimentar. Então o que é que eu vou fazer? Aqui já tem água, água normal. Eu coloquei água pra ferver e vou colocar duas colheres de bicarbonato nessa água e o sabão que eu tô usando é esse aqui. Aí eu vou colocar uma tampinha, não, a tampinha até aqui, ó. É um dedo do sabão com a água com bicarbonato e leva pro sol. Eu não lavo as fraldas na máquina de lavar, porque eu não tenho máquina de lavar. Esses são os fogos, daqui a pouco eu mostro as fraldinhas. Eu agora vou botar água morna com bicarbonato. E você vai ver que na hora que eu boto a água com bicarbonato, já sai esse amarelão. Mas aí o sol faz o resto. Ó, como eu falei, aqui é o sabão. Eu vou colocar aqui dentro da água, não vou colocar em cima da fraldinha. Ó, eu não lavo sempre assim. Eu lavo normal, na água corrente. Mas já tá com seis meses, que essas fraldas são do Rubem. Quase seis meses, essas aqui. Então eu vou aproveitar hoje e lavar assim. E mostrar pra você. Botei o sabão. Agora eu vou botar água morna, tá? A temperatura da água morna é como se você fosse tomar um banho. Pronto, agora é só esfergar. Esfergar é linguagem de cearense. Agora é só... Como é que eu posso dizer? Eu não sei. Se você não sabe o que é esfergar, eu vou mostrar. Pera aí. Eu tô só com uma mão. Mas esfergar é você fazer aquela focinha na fralda. Aquela focinha no tecido. Pra unir os produtos. Lembrando que essas fraldas já tinham tirado o cocô. Na água corrente. Agora já estão limpinhas. E eu vou colocar na água corrente de novo. E estender. As fraldinhas do mesmo jeito. Elas estão um pouco mexadinhas de cocô. Mas vai sair tudo. Já mostrei como é que eu lavo as do Rubem, né? Já estendi aqui, ó. Tá tudo estendida já. As fraldinhas dele. Daquele jeitinho que eu mostrei. Aí agora eu vou lavar essas aqui. Eu tô usando esse sabão. Tô gostando muito dele. Ele é fraquinho. Não tem um cheiro muito forte. E ele tava de 5 reais no açaí. Então... 5 reais, bebeu. Então eu comprei ele. Comprei dois deles. Esse aqui é uns forros ecológicos. Pro seio. Também vende lá na loja Balonzinho. Nunca mostrei, eu acho. Porque tem aqueles que é descartável. Mas é muito caro. Então eu uso esse aqui direto. Se não tá em mim, tá lavando. Então eu vou lavar agora. Tem roupa aqui no chão também. Que eu vou mostrar agora. Compramos pregadores novos. Eu não fiz vlog. Fazendo umas comprinhas que a gente fez. Não gravei. Não fiz vlog. Mas quando eu for de novo, eu faço. Dessa vez não deu. Peraí que eu vou mostrar as roupas que estão aqui embaixo. Eu lavo roupa na minha mãe. Quando eu vou pra lá. Só que eu já lavei roupa lá essa semana. E é muito ruim estar na casa dos outros. Gastando água, né? Então eu vou lavar essas aqui. Tá na banheira do Rubem. Tem roupa da Bela. Tem roupa minha. A roupa suja muito rápido. Então eu vou lavar essas aqui. Daqui a pouco eu volto pra estender. Peraí. Tem que trocar o alumínio do fogão. Vou trocar daqui a pouco. Tem que lavar essas louças. E a Belinha tá ali. E o Rubem tá dormindo. Já falei, né? Agora eu vou lá cuidar. Senão eu fico conversando e não faço as coisas. Eu pensei que eu tava gravando e nem tava. Ó, pra lavar a roupa aqui tem que estar disposta a tomar banho. Mas eu gosto tanto de lavar a roupa. E eu tava com saudade de subir nessa cadeira. Ó, eu subo na cadeira. Peraí, deixa eu mostrar. Ó. Pra lavar a roupa aqui tem que estar disposta a... Olha só. Lavei tudo. Tá tudo cheio de roupa ali, ó. Aí fica tudo molhado no chão. Tem que estar disposta a lavar tudo. Aqui é a bacia. Agora eu vou passar a vassoura no chão todo. E pronto. Olha quem acordou! Quem é filho, mulher? Olha quem acordou! Olha só! Quem quer filmar a mamãe no tripé? A Belinha pegou ele na rede e trouxe pra cá. Olha só quem acordou, meu Deus! Vamos já merendar. Peraí. Agora eu vou parar. Pra merendar ele. Depois eu vou lavar essas louças. Tanto de louça. Misericórdia. Bora. Faz tempo que a Belinha queria isso aqui. Eu nunca tinha comprado. Aí a gente foi fazer umas compras pra semana e a gente trouxe. É muito, muito gostoso. Ó, peraí. Tá aqui. Ó. Aí eu vou colocar na iFry só alguns minutinhos só pra dourar. Fica uma delícia. A gente comeu... A gente não. Ela comeu de manhã antes de ir pra escola. E eu vou fazer agora. Peraí. A gente comeu de manhã antes de ir pra escola. A gente comeu de manhã antes de ir pra escola. A gente comeu de manhã antes de ir pra escola. E aí A gente comeu de manhã antes de ir pra escola. Vamos tomar banho? Vamos! Bora! Bora tomar banho? Ele já sabe sair do canto, só que aí ele só sai quando ele quer. Vem, Rubem! Vou pegar ele. Quem é que vai tomar banho? Quem é? Valeu, meu Deus! Valeu, meu Deus do céu! Ainda tá com a boca cheia de... cheia de... Valeu, me engasguei. A boca tá cheia de batata! Vamos tomar banho? Vamos tomar banho! Bom, eu comprei esse sabonete pro Rubem, que o outro dele tava acabando de pular na minha mãe. É bem cheirosinho. Eu usava na Bela, me lembro que eu usava na Bela. E agora eu vou colocar um cheirinho no Rubem. Né? Luigi Rubem. Luigi Rubem! Luigi Rubem! Ele é bem saboado. Ele é bem no desconto, mas não age no olho, não. Um grande Luigi Rubem! Eu perdi meu serviço já. Fiz mais do que eu imaginei que faria. Vou fazer meu exercício agora. Que não importa a hora, eu tenho que fazer, né? Depois vou arrumar o quarto, deitar o quarto, que eu não ajeitei hoje. Vou terminar de banhar ele aqui. Oita, mamãe! Oita, mamãe! Mimiminho! Daqui a pouco eu apareço de novo. Bela, pra que tu tá gravando? Tu tá gravando o quê? Eu vou te calmar no vlog. Ah! Também tá ali gravando. Para! E vou ver, e vou ver, e vou ver. Tá bom, parazinha. Tá, parazinha. Tchau, povo da terra! Tchau!